O melhor carnaval do mundo é o carnaval de Recife Camelô Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Porque eu te amo Eu te adoro É camelô elétrico no melhor carnaval do mundo Carnaval de Recife Eu te amo É camelô elétrico no melhor carnaval do mundo Eu te amo Obrigado.